O novo decreto do governo de Goiás foi publicado na terça-feira, dia 30, e o da Prefeitura de Goiânia, aderindo às mesmas regras, foi publicado no dia seguinte. A ordem era que todos os serviços não essenciais fossem suspensos e apenas os essenciais continuassem funcionando. Mas parece que a exigência ficou apenas no papel. Basta uma volta em alguns bairros da capital para ver que muitas lojas não estão seguindo a determinação da Prefeitura. Alguns estão com a porta meio aberta, mas funcionam normalmente. Na Avenida Bernardo Saião, alguns lojistas estão obedecendo o novo decreto, mas outros continuam trabalhando do lado de dentro, às vezes com a loja fechada. Na 24 de outubro, algumas lojas de sapatos deram uma disfarçada, abrindo apenas uma ou duas das portas, mas estavam atendendo normalmente. Na porta desse cartório, há aglomeração, muita gente do lado de fora. Sem contar os vendedores ambulantes. Parece que nem ficaram sabendo do novo decreto. Na Avenida São Paulo, em Campinas, muitas lojas fechadas, mas o curioso é que as ruas estavam cheias de carros nessa quinta-feira. Como em dias normais, era difícil encontrar uma vaga para estacionar. Até engarrafamento nós encontramos. A nossa equipe conversou com alguns funcionários dessas lojas. Eles não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que estão sendo obrigados a trabalhar, mesmo com o decreto em vigor. Segundo eles, os patrões disseram que era para dar um jeitinho de ir vendendo, já que a fiscalização por aqui quase não existe. Aqui no centro da cidade a situação não muda em nada, ao contrário, fica ainda pior. Basta dar uma olhada para trás e ver o tamanho do movimento. Parece que esse novo decreto, pelo menos por aqui, não tem força nenhuma. Bem diferente do primeiro. E que as pessoas, de fato, perderam o medo da doença. Alguns funcionários procuraram a nossa equipe e denunciaram que, de fato, continuam trabalhando, mesmo com as portas abaixadas. Eles contam também que a situação é mais complicada nos bairros mais afastados dos grandes centros. Por lá, está tudo normal. E parece que o decreto ali também não tem força nenhuma. Como?